Olá, hoje eu vou estar mostrando como se cria um arquivo VSQX no Vocaloid Então no caso eu vou estar mostrando usando a partir do arquivo MIDI Há vários e vários e vários meios que eu consigo fazer uma cover Usando outros tipos de arquivo e tudo mais Eu vou estar trazendo ainda esse tipo de vídeo aqui no canal Mas hoje vai ser focado apenas, exclusivamente, nesse tipo de arquivo Que é o arquivo MIDI Então eu vou estar mostrando como vocês conseguem baixar, encontrar E como que eu também faço as minhas edições de acordo com isso Coisas que vocês vão ter que encontrar o arquivo MIDI de vocês Eu procurei, encontrei essa música aqui da Lily Allen, né, Smile Então se vocês virem aqui, por exemplo, Smile, Lily Allen Opa Procrático MIDI Aí vocês vão procurar e tudo Aí vocês vão poder achar sites onde o MIDI é super bonitinho, todo completo E normalmente vai ser pago Vão ter sites que vocês vão encontrar que ele vai ser um pouco mais simples Então não vai ter tanta coisa, só que normalmente são os gratuitos Então assim, dá pra achar arquivos MIDI bons e gratuitos Até hoje eu não paguei nenhum que eu uso Vocês vão achar sim, arquivos MIDI gratuitos, bons, assim Só que vocês vão ver que a maior parte que são bons são pagos Mas dá pra poder fazer músicas a partir de outros métodos Então é super tranquilo, super sussa Eu ainda vou estar trazendo aqui no canal Mas hoje vai ser único e exclusivamente só o arquivo MIDI Então vocês procuraram na internet Acharam o arquivo que vocês queriam e tudo mais Tudo tudo certo Tranquilo Eu não vou entrar aqui porque eu não lembro quando eu baixei esse arquivo Esse arquivo eu baixei pra extinto e fui em outro navegador também Mas vocês pesquisando, vocês vão encontrar Beleza Aí depois eu fui lá e procurei a letra da música Aqui tá a letra da música certinha e tudo Que eu vou usar mais tarde na edição Eu também já baixei o arquivo e tudo Aqui ó, eu baixei o arquivo quando? Dia 14 do 7, faz 5 meses que eu baixei esse arquivo Aí eu vou usar o FM Studio Pra poder ver qual que é a faixa e tudo mais Como eu disse, tem MIDI que são mais complexos E tem MIDI que são mais simples Esse aqui ele já é um tudo complexo Então ele vai ter várias faixas Por exemplo, aqui na faixa de voz Se eu não me engano são 3 faixas Então, deixa eu diminuir o volume Que esse fica um pouquinho alto Então, por exemplo Aqui eu consigo ver qual que é o tempo da música Eu vou poder ver qual que é a faixa Por exemplo, tem essa aqui que é a primeira faixa Segunda, terceira Então eu vou dar o play pra poder ver E nisso eu consigo saber qual que é a parte Que tem a voz ou não Que tem a harmonia Então eu vou dar o play pra poder ver Então eu vou dar o play pra poder ver Então tá Eu já encontrei que é esse channel 4 aqui Eu vou jogar esse arquivo novo atalóide Então no caso Deixa eu só começar o novo aqui Tranquilo Aí eu vou pegar o MIDI E vou arrastar aqui pro piano Aí só dá um sim E aí a faixa Daqui é a terceira Certo? Óbvio, tem harmonia e tudo Só que eu não vou focar nisso Porque senão o vídeo vai ficar enorme Então tá Então eu vou lá Desseleciono Todas as faixas que eu não quero Desselecionei todas as faixas Pronto O arquivo já abriu Aí que eu só vou trocar a vocaloid Vou colocar a cyber Que eu gosto bastante dela Pra poder editar Aí se você der ctrl e Você vai vir com os parâmetros Eu não vou explicar Cada parâmetros e tudo mais Porque senão eu vou ficar meia hora aqui Só que o que acontece Esse parâmetro aqui D, Y, N Ele é o volume da voz Por exemplo Deixa eu converter os fonemas Ela falou muito alto Ela falou gritando Por causa disso aqui Que tá alto Se você vir na parte verde E apertar shift Ctrl, A Você vai selecionar Todos os pontos Que você tem aqui na música Por exemplo Aqui no começo Tá vendo Que tem esse ponto aqui Esse ponto aqui É o que tá definindo A música tá alta É só você apertar DEL E você volta ao normal Você dá play Ela vai falar um pouco mais baixo Só que ela tá falando Como a oitava acima Então eu vou apertar Ctrl, A de novo Só pra Questões de Estética mesmo Aí eu vou pegar Ctrl, Shift, A no piano Aí agora eu vou selecionar Todas as notas E com o Shift Eu vou apertar a seta pra baixo Porque com isso Você vai movimentando As notas a partir de oitava Aqui tava na quarta e oitava Agora as notas vão pra Terceira e oitava Tem arquivos MIDI Que eles vão vir com Pitch editado Esse aqui é um deles Né? Você vira aqui Tá vendo que esse aqui É o pitch O pitch é o tom da nota Como que tá sendo alterado E tudo Se você apertar P Novo Caloide 4 Novo Caloide 4 Você consegue ver Como que ele é todo feito Né? E até Tem arquivos MIDI Que eles fazem todo esse trabalho Aqui que é bem mais Tranquilo Né? Quando o MIDI vem assim É basicamente Aqui no caso Já tem a letra nas notas Mas quando não tem Eu pesquiso a letra da música Aí eu vou pegando Vou colocando aqui Tudo mais E aí eu vou agitando os fonemas Então só vou Colocar tudo certinho Aí tá vendo que aqui Ele fala more Isso aqui Tá vendo que ela fala more Né? Ela fala com a Aí aqui é só se apertar O Tracinho Né? O menos Que ele já faz isso por conta Vocês podem ver que ela fala Picotando Travando É porque as notas não estão juntas 100% O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de puxar as notas Pra elas ficarem tipo Completas Eu diria Agora eu vou editar os fonemas Tá? Eu não vou editar todo o arquivo E tudo mais Mas ó When When Na Eu vou editar de acordo com o que eu acho Bom ser falado Na real Não vou entrar em cada fonema E tudo mais Mas eu vou editar os fonemas Vou editar o pitch Vou editar as notas Então When you first Eu não gosto desse S Desse T Que é esse pronunciado no final Então eu vou tirar ele Aqui também When you first left me Pra falar When you first left me Pra não ter esses T's assim No final Que eu não Tô tão fã I was Do what Do what Do what Do more Certo Agora eu vou pegar isso aqui Essa nota Aí vai todo um trabalho de ficar ajustando nota por nota Mas é um pouquinho chato Mas nada complicado Tipo Na hora que você pega o costume de fazer isso aqui O resto é Tranquilo Tá bom Agora eu vou fazer ela falar Só pra ver como é que tá Então tá Aí eu também gosto de fazer edições na velocidade do canto Por exemplo Aqui O running Quando você acelera Esse D Ele vai ter som de R Aquele R tap When you first left me I was wanting more But Aí agora eu vou editar aqui Eu posso estar trazendo um vídeo Falando sobre cada fonema De cada Ocaloide Tudo Eu tô pensando em trazer isso da Maika Porque ela é um pouco problemática Porque muita gente fica com dúvida De quando usar tal fonema Como usar tal som Mas é algo bem Tranquilo E eu também vou estar mostrando algumas covers Que eu já fiz usando o eixo método Também When you first left me I was wanting more But now we're fucking that girl next door What did you do that for What did you do that for E aí vocês vão editando todo o arquivo bonitinho Até Chegar no final Aí que no caso Eu não coloquei a faixa de harmonia Porque ela já é uma outra parte que é complicada Por exemplo Pode ser que você encontre arquivos Vamos supor que Você encontre uma outra nota aqui embaixo Aí o que acontece Normalmente vai ter miss que eles vão vir com duas notas No mesmo lugar Aí você vai ter que escolher Quando tirar aquela nota Isso porque No vocaloide tem como você fazer Por exemplo Vou colocar três notas aqui Pra contar aqui junto com essa Três notas É, vai ser feito Aí ó Eu venho aqui em trabalho E normalizar notas Tá vendo? Tipo Ele pegou essa nota aqui embaixo Que não tem Tudo Então é um pouco complicado Eu não gosto muito de Fazer isso de normalizar notas Eu gosto de selecionando elas manualmente E tirando as notas É um pouco mais trabalhoso Só que é bem melhor Do que você só vir aqui E normalizar notas Tá? A nota era outra Só que o vocaloide entendeu Que era aquela Então ele deixou aquela nota E tirou todas as outras notas Que estavam juntos Com essa Então agora eu vou abrir Aqui algum arquivo Que eu tenho feito Assim Esse aqui É um outro exemplo Que eu tava fazendo E tudo com a Maika Usando arquivo mídia E tudo Então eu vou dar um Playzinho Rapidinho Você é assim Um sonho pra mim Que quando eu não te vejo Eu vou tá trazendo o tutorial Da Maika cantando em português Mas não vou tá falando os fonemas, tá? Eu vou tá trazendo dicas pra ela Com sons nasais E tudo mais Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de você E gasto Não é ação de Z É ação de S E gasto de ficar com você Aí tipo Você vai fazendo as edições Aí eu fiz todas as edições É só pesquisar o arquivo mídia E colocar no FG Studio O FG Studio Ele é um programa pago Só que Dá pra você usar ligado Tentamente pra poder fazer isso Porque a versão paga dele A única diferença É que você não consegue Abrir os arquivos que você salva Então se você for fazer uma edição De uma música Que salvar o projeto Você pode salvar Só que você não vai tá conseguindo Abrir esse arquivo de volta Então você vai ter que pagar Pra poder fazer isso Mas É basicamente isso Qualquer dúvida E tudo mais Sobre Vocaloid E tudo Só deixar nos comentários Eu vou tá trazendo Um tutorial sobre partitura Como se faz com partitura também É um pouco mais complicado Tem como fazer com a capela Tem como fazer com outros VSQs Também Ou com outros programas Que são sintetizadores de vozes Só que aí Às vezes não funciona no Vocaloid Nós temos várias formas O tutorial do MATH Sobre a Maika Que eu vou tá deixando na descrição Que é um tutorial muito bom Só que por exemplo Lá não tem Como que eu faço Por exemplo A Maika falar Os S Quando usar o S Quando usar o Z Quando usar o X Quando usar o J E assim por diante Mas eu vou tá trazendo tudo em breve Então é isso Espero que tenham gostado Tudo bem